A partir de hoje, a cada um tempo, a gente vai ter o Minecraft. O que é o Minecraft? A gente vai perguntar pra pessoas, como outros youtubers que gostam do canal, comentam no nosso canal, a Luisa, eu, e o que a gente vai fazer no Minecraft? Vai ser como um podcast normal, só que no Minecraft. Então, a gente tem muitas câmeras, elas filmam tudo, tem que ser iluminação, muito legal a iluminação, não tem nenhum problema. A gente vai pedir pras pessoas virem e tudo isso. Então, a partir de hoje, a gente vai ter o Minecraft, pra começar comigo, quando isso, aos poucos, a gente vai ficando maior, chegando no YouTube dos maiores e tudo isso. Mas eu espero que vocês aproveitem o Minecraft.